No vídeo de hoje nós iremos fazer um desafio valendo um total de 5 mil reais E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado Eu espero que sim, gente, porque hoje eu tô aqui pra gente cumprir um mega desafio Olha só quem já tá daqui desse outro lado esperando pela gente, se não é ela a mais bonita de todas Linda morena, você tá ligado? Tudo bem? Ai, tá bom Nossa senhora, vai boiar dinheiro e copo pra tudo quanto é lado agora Galera, hoje eu chamei a minha namorada aqui pra gente retomar aos desafios do canal As competições que tinha entre eu e ela no passado Muita coisa legal vindo aí, ideias de vídeo, né B? Sim, estou de volta, galera, pra quem sentiu minha falta, se prepare Graças a Deus ela voltou, né? Porque tava sumida, viu? Eu só quero saber que desafio é esse Porque eu tô vendo papel higiênico, tô vendo copo, tô vendo dinheiro E não tô entendendo nada do que vai acontecer Pera, eu vou explicar Bom, galera, é o seguinte Temos copos, temos papel higiênico e a gente precisa também de um pouco de água Vem comigo aqui pra vocês entenderem o troco melhor, ó Se liga É Deu um pouco errado, né, gente? Como podemos perceber Minha sorte é que eu tirei o dinheiro de cima da mesa antes de fazer isso Essa aí que é a ideia, mais ou menos? Não Ah, tá Olha o copo andando sozinho Agora com o copo cheio de água, a gente vai colocar ele na ponta do papel higiênico E vai fazer isso daqui, gente O objetivo, eu acho que já tá bem claro e simples pra vocês entenderem, né? A ideia é a gente ir rolando até chegar ao final, só que como vocês podem ver, eu já perdi Não pode quebrar? Não Esse é o desafio, você trazer o copo cheio de água de uma ponta a outra da mesa com papel higiênico Sem ele arrebentar Puta E detalhe, senhorita, tudo isso vai tá valendo aí por volta de 5 mil reais É, eu também quero, eu não sou bobo, né? Aqui a gente tem exatamente mil dólares, gente Que vocês sabem que o dólar hoje em dia tá pra lá de Bagdá, né? Nossa, que isso? Falou de dinheiro, começa até a espirrar? É, a felicidade é uma emoção Ah, entendi Bom, então vai ser uma competição entre casal, eu versus a Bianca, gente E nós vamos ver quem é que consegue levar o copo de um lado até o outro da mesa Uma única chance ou você quer pelo menos umas três aí pra poder? Três, três Três? Melhor de três? Então o primeiro que conseguir levar o copo de uma ponta a outra sem cortar o papel higiênico, ganha, fechou? Bora lá Três, dois, um, valendo Vem copinho, vem copinho, vem copinho, vem copinho, vem copinho, vem copinho Opa, peraí, peraí Pra você tá indo rápido Óbvio é, não tem problema, é rápido Opa Vem, 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 vem Peguei o jeito, peguei o jeito, peguei o jeito Ai É, o meu parou, meu saiu no final, galera Poxa Tão fácil assim? Não, só ser sincera, foi fácil Foi fácil O que aconteceu é que no final meu filetinho saiu, ele não foi nem que arrebentou, galera Mas ele passou por deba do copo, perdi a primeira tentativa Um a zero pra mim Bom, pra dificultar um pouco mais agora do nosso game, eu basicamente adicionei dois copos de água em cada papel higiênico, ou seja, a força agora vai ser dupla Vai ser mais difícil, né? Porque vai ficar mais pesado Com certeza, vai ser mais difícil Lembrando que eu tô na desvantagem, olha lá como tá meu papel lá na frente Todo... Por quê? Olha lá, ele tá uma orelhinha ali, ó Poxa, nada a ver Tudo bem, dá um desconto, gente Três, dois, um, valendo Vem copinhos, vem copinhos Meu Deus do céu, agora... Ei, qualquer movimento bruto já era Mô, eu tô com medo, vai sair É, medo eu também tô Mas já tô na metade do caminho Opa, peguei o jeito, peguei o jeito Agora pegou a carreirinha Olha a carreirinha Vem que, vem que até a água eu vou tomar, ó Ganhei, gente, isso que importa Tá tudo certo Você não conseguiu chegar nem na metade, cara Mô, não foi injusto esse Por que injusto? Porque eu tava com medo de torar, eu vim devagarzinho Uma hora, dava pra ir rápido Essa mina, ela é louca Pois é, agora somos um ponto pra você, um ponto pra mim E a terceira rodada, a decisiva e ainda com a dificuldade um pouco maior Um ponto, time masculino Última rodada, galera Três copos d'água Ou seja, se você derrubar o primeiro, ele ferra o segundo Se derrubar o segundo, ele ferra o primeiro Ou seja Não derruba Essa é a calma Tô um pouco nervosa Eu também Vamos lá Três, dois, um Valendo, gente Ai, eita Meu Deus, ele vem pesado Tá muito pesado Nossa, muito rápido Vem, 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 vem Opa, peguei o deslize Não Peguei o deslize, rapaz Vem, vem, vem Que é o treinozinho da alegria vira Ih, hi, hi Olha o dela, rapaziada Cadê? Chegou um Chegou outro E chegou outro Aqui, nem Ó E tanta violência, rapaz Te amo Caraca, só porque você perdeu? Cadê o refluxo? Cadê o refluxo? Errou Sumiu Pelo menos Eu ganhei o dinheiro, né? Molhou tudo Molhou Todo amassado Molhou Ó Meu Deus, amor Meu Deus, você que molhou Te amo E eu sou o grande vitorioso do game de hoje, gente Tô feliz, hein? Não sabia que eu ia ser tão ágil assim De conseguir levar essa Não achei Por quê? Foi um desafio difícil pra mim Ah, por quê? Todo mundo tava igual Não exerceu força Não exerceu rapidez Nem nada Era pura agilidade Não, era pura agilidade Você vai morrer Então vamos fazer o seguinte, gente Já sei, tem uma ideia Hã? Pra ser justo Vocês vão comentar aí embaixo Ideias De outros desafios Ah, entendi Que me ajudem, tá? Galera, por favor Não, algo que seja balanceado Pra ambas as partes Como esse, por exemplo Tudo bem, tudo bem Que a gente pode fazer novamente Desafiando eu e a Bianca Pode ser? Sim, isso Então a gente quer ver muito comentário De vocês aí abaixo O like também Pra gente fazer outros desafios Aqui no canal Valendo dinheiro Ou valendo alguma recompensa O que vocês acharem Aproveita, gente Se inscreve no canal E segue a gente no Instagram É isso aí, gente Arroba Matheus Verão Underline Arroba Bianca Chaves Que a gente vai começar A passar bastante coisa de lá também Isso aí Bom, mas agora eu posso comemorar Com a minha grana Que é uma baita de uma grana E o vídeo não vai acabar por aqui, não Porque com isso daqui, gente Eu vou fazer uma outra coisinha Bem interessante Que eu acho que vocês vão gostar Vamos lá, pessoal Olha só Estamos aqui no estúdio Com o dinheiro E sentado na frente do computador A intenção e a ideia Que eu falei pra vocês Que o vídeo tá só começando É eu tentar fazer Com essa banca aqui Um pouco mais Quem disponibilizou Isso daqui pra gente Foi um site de jogos Chamado Blaze, pessoal Esse site é muito legal Eu já jogo nele Há um tempo e tudo mais E ele patrocinou Basicamente O nosso desafio Aqui de hoje, né, B? No caso Eu ganhei, né? Na verdade Tenho as minhas dúvidas Lembrando que esse site É pra maiores de 18 anos Então eu recomendo aí Você ter um responsável Perto de você De fato ser maior de 18 anos Pra você poder brincar Porque envolve dinheiro, né, gente? Então se você tem 18 anos Eu e a Bia aqui Já desejamos uma boa sorte Então o que vai acontecer agora? Como mil dólares Hoje em dia Tá valendo cinco mil reais Eles propuseram Outro desafio pra gente Então isso daqui Já tá garantido Foi o nosso primeiro desafio Só que eles falaram o seguinte Depois que você terminar O primeiro desafio Com a sua namorada Vocês vão pro site Tentar alavancar Isso daqui pra mais Então além disso Que a gente basicamente Ganhou pro desafio A gente vai fazer mais Isso, exatamente, gente No site da Blaze Existem dois tipos de jogos Bem bacana Que eu quero mostrar pra vocês O primeiro deles É o mais famoso Olha só, B Chama Crash Então olha só Já tá ali, ó Tá vendo que ela tá subindo Nessa linha, B? Ela vai subindo Assim, é tipo assim Indeterminado E em um certo momento Ela vai crashar Tipo, ela vai parar Vai quebrar Entendeu? É, exatamente Que nem aconteceu ali Isso significa que a gente Tem que colocar o nosso dinheiro Quando ela estiver saindo E ela vai começar a subir A gente tem que parar Sair dela Tipo assim Tirar o nosso dinheiro dali Antes dela quebrar Entendeu? É um joguinho E é bem legal Porque dá pra você Tipo assim Multiplicar o seu dinheiro Então, ó Tá vendo que ela tá fazendo Um vezes vinte Um vezes trinta Daqui a pouco vai fazer Vezes dois Então, se você colocou Cem reais ali, por exemplo Chegou no vezes dois Ó, que nem tá chegando ali Ela vai Você vai ganhar tipo Vezes dois Você vai ganhar duzentos Mas você precisa tirar Exato Em algum momento você tem que tirar Porque ela vai quebrar Entendeu? Ó, ó Vezes três O cara teria ganhado Tipo trezentos Não, não coloquei Só tô mostrando pra você Vezes quatro Vezes cinco E assim vai indo Bem massa esse joguinho E também tem um outro modo de jogo Que eu gosto bastante Você basicamente Vai escolher uma cor Então ali no caso Tem o preto Ou o vermelho Que valem vezes dois Então se cair Vamos supor Se colocou cem no preto Ou no vermelho Se cair neles Você vai ganhar o dobro Entendeu? Que é vezes dois E tem o do meio Que é o mais difícil Porém é o que mais dá Vezes quatorze Então se colocou cem reais Você vai ganhar Mil e quatrocentos reais Galera É bem massa Olha só Vamos ver qual que vai rolar ali Para preto Todo mundo que apostou Aqui no preto Vai ganhar aí Vezes dois Entendeu? Independente da quantidade Que ela depositar Então vamos lá Agora que você já sabe Como que joga Dá pra gente começar Mas antes Pra quem tá assistindo Aqui esse vídeo Exclusivamente Vocês Meus inscritos Se você se cadastrar No site da Blaze Usando o meu link Que tá aí embaixo Na descrição Você logo de cara Já vai ganhar um bônus De boas vindas Que basicamente Sem rodadas Durante dez dias Pra você brincar Aqui no joguinho do Crash No site da Blaze E pra quem depositar No site Um valor acima De trinta reais Automaticamente Você já vai ganhar Um bônus dobrado Ou seja Se a pessoa colocou Trinta reais Ela vai ganhar Sessenta Pra ela brincar aqui Se colocou cem Vai ganhar duzentos Automaticamente Tipo assim Só tá cadastrado Usando o link Aí da descrição Você já ganha aí Sem rodadas Pra você brincar Logo de cara E se você fizer Aí do depósito De trinta reais Que não é muita coisa Né Bê Dá pra brincar bastante E ainda tentar Ganhar mais ainda Não perca o que tem mais E gente Vai lá Então vamos lá Bê Nossos jogos Que eu tô ansioso Já falei muito E eu quero jogar agora Temos cinco mil ali Então Como você tá vendo Ali em cima Bastante né E dá pra gente dividir Ao invés da gente Já colocar cinco mil De cara E tentar ganhar O maior de tudo A gente pode tentar Ir fracionando isso É exato Porque daí Acho que a chance É maior né Sim Então quanto você acha Que a gente deve começar Aí Sei lá Cinquenta Cinquenta Vamos começar com cem Pode ser cem Cem acho que É mas pra cinco mil Cem é É um valor considerável Pode ser Então vamos lá Entrei aqui com cem Quanto que eu saio Bê Ó Vezes Ó Olha lá o tanto que tá Tira com dois Tira com dois É muito eu acho B Ai meu Deus do céu Vai quebrar Vai dois Vai dois Vai dois Opa Ai moleque Começamos com cem ali E já fizemos Duzentos Caraca Tira com cem Cinco mil e cem Ganhamos Mais cenzinho Mas como assim Como assim Então mas você usou o seu cem Ai você só ganhou o seu cem É é é é o que agora Tá achando que dinheiro dá em árvore né Eu achei que ganhava duzentos Tá doido Vai então eu quero ver você agora Mas eu vou deixar ela fazer uma vez Ela não ganhou o desafio gente Mas vamos ver se pelo menos nesse daqui Ela representa Lembrando que você tem que saber começar E parar Minhas recomendações pra tudo que você faz Relacionado a dinheiro Todos os investimentos que você faz na sua vida Inclusive Eu sou um cara que também Invisto meu dinheiro aqui fora do YouTube E tipo assim Você tem que saber sempre começar Você tem que ter o seu objetivo Da onde você quer ir E saber a hora de parar Nada que tipo assim Você vai colocar ali Só que você tá vendo subindo Cinco mil Tipo você acha que você vai ganhar Cinco mil do dia pra noite Entendeu Tem que ser cabeça pra essas coisas gente Comecei com cem também Opa ela entrou gente Olha só Tá subindo Foi também com um aporte de Um aporte de cem Você vai até quanto? Eu tô com medo Ai Ai Pesta Tava mirando no dois né Tava Olha lá Quebrou no Ah Mas ela já perdeu o que eu conquistei Deu mais um Mais um Mais um Meu Deus do céu Por que que eu Um e meio 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 É pelo menos sem estar recuperado O que a gente perdeu né Um e meio Deu Ok 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 Ai Deu até o dois Mas tudo bem Ok gente Estamos vendo que a mão dela não é tão boa assim né Não Nada a ver Tá bom Vamos dar um desconto Mas calma não Vamos sentar Tem que ser Tem que focar no pequeno objetivo Que é o que vai dar muito a longo prazo Entendeu? Eu vou colocar mais agora Já vai na ousadia 300 Mata Só não fica achando que vai aí subir igual Dessa vez É Calma Ó Já tá em vezes 50 Meu Deus do céu A gente deveria ter ido Tá Até a gente esperar ele quebrar ali Eu vou mostrar pra vocês Os métodos de depósito Que vocês podem fazer aí Caso você queira depositar Pra ganhar aquele bônus Que eu falei pra vocês Então é só clicar ali em cima Em depósito E olha só Já vão ter aqui as opções Que você pode fazer Então tem cartão de crédito Ou débito Que é bem simples Hoje em dia né Tem boleto bancário Dá pra você fazer com bitcoin também E várias outras coisas Tem várias Nossa Vários métodos mesmo Legal isso né E aí é só você preencher tudo aqui gente E clicar ali embaixo em depositar Bem fácil Pois é Bem simples E do ladinho ali ó Pra já ficar fácil também É o pra você sacar Então você já bota ali a sua conta do banco Essas coisas Tudo que você precisa E aí você pode sacar o que você ganhar Entendeu? Essa aí é a parte boa né Tirar o que você ganhou Beleza então gente Agora vocês já conhecem os depósitos Vamos lá fazer o nosso aporte Trezentos reais eu coloquei E tá subindo Viu que eu paro B? Nossa não deu nem tempo de eu falar Perdeu Pô trezentos dólares Não pera aí A gente vai ter que mexer nisso aqui Se eu perdi Eu vou ter que entrar com o dobro Pra gente tentar recuperar esse capital Vamos lá Ai irmão eu nunca vi Eu vou Não façam o que eu falei tá galera Eu agi aqui totalmente Irracionalmente É Baja pra cem de novo Não pra cem não A gente tem que recuperar isso Pera A gente tem que fazer um estudo aqui Deixa esse gráfico subir Pera Eu vou pensar Gente ó Não tem como adivinhar Não eu sei que não tem como adivinhar É assim É uma incógnita né Aliás Tem todo um estudo também Se você quiser ir se aprofundar Dá pra você estudar esse gráfico sim Mas vou colocar aqui em mil reais Mas calma ó Olha ali embaixo Tá vendo A gente tá vendo aqui a previsão Teve uma sequência ali Dois verdes Dois pretos Dois verdes Dois pretos Mas vai dar três verdes agora Nossa Esse verde tá subindo muito Caraca Eu achei que nesse ia quebrar Eu achei também Mas ia seguir a ordem É Gente mas que nervoso Esse cara Não tem que ser B Você tem que ser Calma com essas coisas Tem que ser assim Relax Sério Senão você age na emoção Entendeu É exatamente Para o meu 20 gente Ok Uma grande chance de agora Dar uma caída Eu acho que vai quebrar Nesse próximo Eu acho que não vai dar bom Eu acho que já vai quebrar ali E aí se quebrar Agora eu vou entrar nesse Mil reais Eu vou entrar Vai ser o meu aporte aqui Entrou Entrei Não quero ver Vai dar bom Vai dar bom Vai dar dois Vê esses dois Eu tô confiante Que vai dar esses dois Isso aqui Eu vou até ficar aqui Para a gente parar Tá bom Para mim tá ótimo Ótimo Eu ganhei quase o dobro Eu parei antes dos dois E recuperei ali O cinco mil Caraca E subiu em B Mas você viu Você viu Foi boa Foi boa essa jogada Essa daqui foi top Ok gente Voltamos ali Com o cinco mil E estamos com o 135 Ali de lucro Vamos tentar no outro jogo Para a gente ver se Talvez a sorte seja um pouco maior Então vamos jogar o Double agora Que é aquele que eu falei Para vocês no início Que basicamente A gente tem que escolher uma cor Esperar a moleta girar E cair nele Gente É bem simples e fácil E para você que caiu de paraquedas Agora nesse minuto do vídeo Lembrando que você tem um bônus Aqui diário Usando o meu link Que tá aí na descrição Você cria sua conta aqui na Blaze Que automaticamente você já vai ganhar 100 rodadas grátis Para você jogar ali naquele jogo que a gente estava jogando Crash Durante os próximos 10 dias seguidos Que você se cadastrar E qualquer depósito que você fizer aqui no site Acima de 30 reais Você vai ganhar um vezes dois Um bônus a mais Então se você colocou 30 Você vai ganhar 60 Se você colocar 100 Você vai ganhar 200 E assim por diante Gente Desejamos boa sorte aí Beleza E aí O que a gente faz? Pela matemática Eu tô vendo ali tudo vermelho embaixo Eu acho que a próxima vai quebrar no preto Você tá vendo ali? Sim Tuas previsões Vamos no preto? Vamos Coloquei 200 reais E vou entrar no preto Gente Torcendo pra ele girar Sendo que ali ó Já caiu dois pretos seguidos Depois caiu um branco Um monte de vermelho Então acho que agora vai dar preto Vamos ver se a gente consegue fazer um bom profit Deu um vermelho de novo, cara Caraca O vermelho tá dominando ali embaixo B Se a gente dobrar a nossa banca 4 mil? 400 e entrar no preto Você acha que vai quebrar agora? Vamos tentar, né? A gente tá tentando aí a sorte A gente tá tentando entender o jogo, galera Tipo assim É bom você entrar na plataforma E assistir algumas rodadas Que já funcionaram Pra você ver como que tá acontecendo aí Atualmente o mercado ali Enfim, os jogos e tudo mais Olha só Boa, moleque Tomou, ganhou Olha, mano Essa foi boa, cara E agora, vê? De novo? Então vamos botar mais Vai 400 mesmo, então vai Entrei no preto de novo, gente Na desejo de virar ali mais uma vez Que vai, que vai Vai dar branco B Preto, preto Deu vermelho Perdeu o dinheiro, né? No caso Tenta aí o branquinho na sorte Que a gente ganha bastante O branco? Quanto no branco? Ai, vai calminho Menos, né? 200 no branco, gente Eu acho que não vai dar branco Nem f*** B O branco é o mais difícil de todos de dar Tipo assim, a chance É... Bem bom Nem vou nem olhar Vai dar Ah, por um Por um, gente Caraca, véi E agora? Agora eu não sei Mas a gente dá um jeito de ganhar isso aí É, fé Deixa eu pensar o que a gente pode fazer aqui Deixa eu dar uma estudada, né? Eu tenho que ver ali as previsões Pra gente ter uma noção Bom, depois de muito estudo Chegamos aqui à conclusão De que vai dar vermelho Dessa vez Nessa parte da rodada Sim, vai Esperamos um tempo Ela andar ali e tudo mais Botamos mil reais no vermelho E... Uhul, moleque! Ah, maluco! Dobramos ali, gente Estamos com 5.735 Então a gente esperou um pouco mais Rodar ali algumas partes, né, Bey? E a gente viu uma sequência Que talvez poderia dar Como ali teve... Ó, tá vendo ali? A gente pegou a sequência De 3 vermelhos 1 preto Então a gente fez ali 3 vermelhos E a próxima agora Com certeza eu acho que vai dar preto Só pra gente tentar confirmar ali O que a gente falou, Bey? Olha só Falei É isso Tem que dar uma estudadinha antes Essa é a tática Bom, mas vamos voltar naquele outro lá? No... No Crash? É Você gostou mais? Ele dá mais emoção Os dois dá, né? Mas é que ele dá mais emoção Então vamos tentar naquele lá A gente tava tendo um bom resultado Naquele jogo Então vamos tentar de novo Então já que você tá empolgada Vai você Eu vou deixar nas mãos dela, gente Ela colocou mil reais E já tá indo Você vai parar em quanto? Você já tem uma estimativa? Você tem que entrar E saber quando você vai sair Vou 2 Sempre 2 Mas já fez dois mil ali, ó Eu tô falando Ela tá entrando na emoção Você tá entrando na emoção Eu tô falando pra você Ó, gente Aqui vocês tem O exemplo Típulo de não fazer igual Exatamente Então vai você Eu vou com mil Só que eu vou parar no um e meio Pra mim tá bom um e meio Entendeu? Porque eu vou ali pelo valor De quanto que já fez Ó, eu coloquei mil Aí já ganhou duzentos Trezentos Quatrocentos Pra mim tá bom Quinhentos, ó Saí com quinhentos reais A mais o bolso Do que eu já tinha Toda hora tô tendo que recuperar O dinheiro ali Já era pra eu tá Lá em cima Mas eu tô brincando Esse é meu amuleto da sorte Tá bom? Mas isso daí já dá muito Quatro ponto oitenta e seis Ela tá indo Pelo menos Não, mas A próxima Pelos meus estudos ali Vai dar bem legal Gente Eu sou maluco Três mil Não Não entrei Ainda bem Ainda bem Quebrou Não sei, amor Entrei Entrei com três mil E eu vou parar com um pouquinho Só quero fazer um pouquinho mesmo Pra mim tá bom Fiz dois mil de lucro, véi Ainda bem, amor Caraca, essa foi boa Uma boa dica pra vocês também Porém É um pouco mais arriscado Podemos dizer assim Mas quanto maior for o seu capital Mais lucro você vai ter Então se você Como eu entrei ali Com três mil Ao invés de eu ter que esperar Dois vezes dois Pra conseguir fazer um bom rendimento Eu posso fazer só um pouquinho E já ganhar uma bela coisa Tá ligado? Então São esses tipos de dicas Assim que você tem que ficar Bem atento E levar em consideração Que eu acho que vai te ajudar bastante Vou botar confiança em você Três mil Tá na sua mão agora Eu quero que você pare em um ponto três Já tá ótimo pra gente Vão ser aí Zero vírgula três Vão ser aí Algumas porcentagens de ganho Olha só Não vi quanto que a gente ganhou nessa A gente entrou com três mil E no um ponto três Que você saiu A gente ganhou mil reais de profit Então foi muito bom essa Tá ligado? A gente já tá com sete mil e quinhentos Quase dobrou Sim Esse é um sinal bom Que eu acho que a próxima Vai dar bom de novo Verde Eu vou aumentar um pouco mais O nosso aporte Pra quatro mil Mas eu vou entrar bem pouquinho Gente, ó Quatro mil Aguenta aí, Bê Eu vou parar ali Em um vezes três de novo Tá? Pra mim tá ótimo Ganhamos ali Mais mil Caraca Nossa, a banca tá crescendo, velho Estamos quase com o dobro Oito mil oitocentos e vinte e cinco E aí? Pô, gostei muito Gostou? Eu acho que eu vou estar também Vai, vai você Vamos com quatro mil Vamos Entramos aqui, ó Para no 1.3, tá bom Beijo Já vai dar um bom ganho 1.3 já tá legal pra gente Ótimo Ganhamos mais mil e quinhentos, velho Caraca Dobrou o dinheiro, irmão Dobrou? Dobrou Ah, moleque Acho que tá bom Acho que já não sei Acho que tá bom Tá ótimo Começamos com o cincão, gente E saímos com dez Duzentos e sessenta e cinco Ou seja Dobramos Dobramos bem aí o negócio Boa, amor Nossa, mudou muito Bom, acho que eu vou jogar Agora dá pra comprar a bicicleta, né? Que você queria É Passou da hora de comprar a bicicleta Muito bom, pessoal Vou até fechar porque, ó Já deu por hoje dos nossos jogos Foi, assim, muito legal mesmo A gente se divertiu E ainda conseguiu ali fazer um rendimento extra Foi massa Obrigado, Blaze, aí Por essa oportunidade E mais uma vez Pra vocês aí que quiserem também Tentar jogar Brincar Ganhar um pouco mais de dinheiro O meu link tá aí na descrição Pra você se cadastrar automaticamente Se cadastrando Você já vai ganhar bônus Então Aproveita esse bônus Pois é, é muito bom, né? Pode adobrar Exatamente Então se você depositar, gente Trinta reais Que é o valor mínimo Pra você participar Já vai ganhar sessenta Se depositar cem Vai ganhar duzentos E assim por diante Fora as cem rodadas grátis Que você vai ganhar aí Pra brincar ali no jogo Crash Durante um período de dez dias Então Tem muita coisa aí Boa pra vocês E especial Que a Blaze preparou Mais uma vez Obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Obrigado a Blaze aí Por ter convidado a gente Pra participar dessa também Assim como vários outros youtubers E eu vou ficando por aqui Desejamos uma boa sorte Pra geral A gente se vê amanhã Com mais um pedacinho Da minha vida Um episódio do meu sonho Mais uma parada maluca Valeu Falou E eu fui E aí 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 E aí